Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tivemos uma das lutas de libertação mais longas de África, com uma guerra que durou 13 anos. Durante esses anos, vivemos a luta nos mais diversos cantos em Angola e no mundo. Nas diferentes regiões de Angola, sobrevivíamos, lutávamos, afirmávamos a razão da nossa luta. Esta é a nossa memória. Legenda Adriana Zanotto